Juízo final Nuvens negras se amontou no céu, sinal da chegada eminente do Juízo final, o derradeiro momento em que a humanidade enfrentará a justiça divina. Anjos trazem suas trombetas, anunciando o fim dos tempos e o início de uma purificação cósmica. A terra estremece sob os passos dos cavaleiros apocalípticos, espalhando o terror e o desespero entre os viventes. Sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi, então, um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da versículo. Versículo 2 Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, em 12. Versículo 3 E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 15. O juízo final é um momento de acerto de contas, onde cada ação e intenção serão pesadas com precisão divina. Aqueles cujas vidas foram permeadas pelo mal enfrentarão a condenação eterna, enquanto os justos encontrarão a paz junto ao Criador. É uma lembrança poderosa de que nossas escolhas têm consequências, e que devemos buscar a retidão e a compaixão em nossas vidas terrenas. O juízo final é o desfecho épico da história da humanidade, reafirmando a importância de vivermos em harmonia e em busca do bem, enquanto esperamos o julgamento final diante da eternidade. O juízo final é o desfecho épico da humanidade, reafirmando a importância de vivermos em sua vida, e que devemos encontrar o julgamento final de vida.